Pois muito bem, eu acho que esse aqui vai ser o meu primeiro merchan oficial para o canal. Digo isso porque um dos meus parceiros, o Banggood, entrou em contato comigo para avisar vocês que vai entrar uma oferta exclusiva para o mercado brasileiro. Antes de mais nada, quem que é o Banggood? O Banggood é uma loja online que fica na Ásia e de lá eles mandam diversos tipos de produtos para o mundo inteiro. Os brasileiros descobriram o Banggood há um certo tempo e virou um sucesso, uma febre. Ainda mais porque os caras são pontuais, os preços são excepcionais e tem produtos que você não encontra nem mesmo nas lojinhas xing-ling aqui do Brasil. Desde que o Banggood também virou um parceiro para o meu canal, eu vim conhecendo um pouco mais também de outras marcas, marcas excelentes, por sinal, que não tem aqui no Brasil fábrica ou seus representantes e também pude conhecer o trabalho do Banggood. Mesmo que você tenha algum tipo de problema, por exemplo, algum atraso na entrega ou extravio na entrega, o Banggood tem um processo de pós-venda muito eficiente, onde você consegue pelo menos uma troca, o reenvio do mesmo produto sem custo adicional ou até mesmo devolução do seu dinheiro. Cara, o Banggood funciona. Tem muitos sites também lá da Ásia que trabalham da mesma forma, mas o Banggood tem uma certa excelência. Se você até procurar no reclame aqui, você vai encontrar reclamações e você vai ver pelo menos a tentativa de resposta do site. Ou seja, é bem confiável, é bem bacana sim. Mas vamos para o que interessa, que é essa tal promoção que o Banggood está aí anunciando exclusivamente para o mercado brasileiro. Serão três dias de promoção, dia 10, dia 11 e dia 12 de julho, onde nesses três dias o brasileiro poderá utilizar o cartão de crédito comprando em seis vezes sem juros. Como é que é? Seis vezes sem juros? Seis vezes sem juros. Seis vezes sem juros. E se mesmo assim você não acredita, então vou fazer esse merchan aqui de outro jeito. Vou sopar o cabelo e vou colocar aqui uma voz de locutor. O Banggood traz para você uma promoção exclusiva para o Brasil. Parcelamentos em seis vezes sem juros. A partir das 23 horas do horário de Brasília, do dia 10 de julho, já fique atento, abra o computador e faça as compras. E aí, deu para acreditar agora? Sim, sim, claro que sim. Sabia que tem coisa até para gato lá? Eu trouxe aqui um dos meus gatos, na verdade, para chamar a atenção e fazer o vídeo ter audiência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link específico para você então acessar a página da promoção brasileira do Banggood. É legal você acessar através desse link porque você não vai se perder. E outra, nesse mesmo link você vai ter todo um descritivo da promoção, como funciona, as regras, processos de entrega. Inclusive, fique atento em descontos específicos de alguns produtos. Em todo caso, eu vou deixar aqui na tela também o link para você, sei lá, copiar em outra tela, olhar, editar. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo para que dê tempo de você copiar o link. E aí, copiou? Copiou não? Vai. Vai, espera um pouco mais. Anda. Vai caramba, copia logo. Beleza? Mano, não tem erro. Recapitulando, 6 vezes sem juros em todo o site Banggood. Promoção válida nos dias 10, 11 e 12 de julho. No dia 10 de julho, a partir das 23 horas, horário de Brasília. Mano, o Banggood já tem preços excepcionais. Agora, em 6 vezes sem juros, é imperdível. Lembre-se, essa oferta foi criada exclusivamente para o Brasil e vai valer apenas por 3 dias. Então, não vacila. Se você estava esperando algum tipo de oportunidade para fazer uma compra em um site confiável, estrangeiro, e esse é o momento. Eu não falaria isso aqui no meu canal à toa. Tudo bem, é um parceiro? Ok, é legal. É uma parceria para mim. Só que entenda, eu divulgo os caras porque funciona de verdade. Eu mesmo adquiro com frequência produtos da Banggood e vem aqui para casa numa boa. Beleza, então? Se você curtiu, clica no joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Beleza? Meu povo, então é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. 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 Fui.